Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um Fala Palestra Hoje pra falar de Palmeiras 1 Internacional 0 Nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro Nossa primeira vitória em casa Então vamos lá O Palmeiras entra um pouquinho diferente na sua formação Aliás, na sua escalação O Edu Draceno entrou no lugar do Thiago Martins O que já era uma coisa natural O Edu Draceno estava se preparando Teve uma preparação diferente por conta da idade Dos problemas com lesões que ele já teve Então ele vinha se preparando E estava na cara que na primeira brecha que essa defesa desce Ele ia entrar como ele entrou agora contra o Inter E tende a ser titular ao longo do campeonato Não sei se a nossa defesa vai ficar mais forte com o Edu Draceno Não sei se vai melhorar Mas ele é o jogador mais experiente do setor É o jogador mais campeão do setor Então é natural que ele seja titular Beleza E também a volta do Borja Que ficou de fora ali da estreia contra o Botafogo Por conta de dores no joelho Ele voltou esse jogo E compôs o ataque pro lado do Dudu e do Keno Então vamos lá O jogo começou Mal O jogo começou mal pro Palmeiras O Inter tomou a iniciativa Mesmo fora de casa Levou perigo Até os 10 minutos do primeiro tempo Foi um time muito mais ofensivo Que o Palmeiras Mandou no jogo até O Palmeiras é aquela coisa O Palmeiras adora se complicar Pra ele mesmo Imagina se tivesse tomado um gol ali Com Sei lá 8 minutos de jogo O Inter ia se fechar Ia ficar o jogo inteiro defendendo A torcida ia começar a pressionar Os jogadores iam ficar nervosos Ia ser aquela coisa Ia dar o contra-ataque pro Inter E saber lá Deus o que ia acontecer Ia ter que trabalhar muito pra virar Então não é mais fácil Você entrar com uma postura diferente Entrar com uma postura de mandante De falar Não, aqui é a nossa casa Vamos exercer Ainda que não seja a nossa casa de Paquembu Mas o jogo é diante da nossa torcida Então vamos Mandar nessa porra desse jogo Mas não O Palmeiras começou mal E foi equilibrar o jogo Lá pelos 11, 12 minutos ali Começou a responder Começou a atacar o Internacional também Começou a dominar o jogo E poderia estar aberto o placar antes Se o Borja não fosse o Borja Se o Borja não precisasse de 5 chances Pra fazer uma Ele pegou um rebote Com o goleiro caído Num cruzamento acho que do Keno O Danilo Fernandes rebate Ela sobra pra ele na entrada da pequena área Ele cabeceia pra fora A gente já podia estar aberto o placar Mas o gol do Palmeiras só saiu Aos 40 mais ou menos Gol do Dudu Um belo passo do Lucas Lima pra esquerda O Diogo Barbosa domina E coloca na cabeça do Dudu Pra fazer um a zero E é muito bom ver um lateral esquerdo Com a nossa camisa Acertar um cruzamento Porque o ano passado A gente sofreu A temporada toda Com o Egídio Com o Michel Bastos Com o Juninho Com caras que não renderam nada Então é bom você ver Um lateral que sabe cruzar Que acerta um cruzamento O Victor Luiz Que jogou o Campeonato Paulista inteiro É um jogador que eu gosto muito É um jogador que eu gosto demais É um moleque que eu acho bom pra cacete E eu achei até estranho A forma que ele saiu do time Porque ele vinha jogando muito bem Mas o Diogo Barbosa Começa a mostrar Que realmente vai ser o dono Dessa posição Porque é um jogador Que tem uma qualidade Muito acima da média Agora que ele tá pegando mais o ritmo Não vou me esquecer Que ele ficou machucado um bom tempo Logo no começo do ano Agora que ele tá pegando mais ritmo de jogo A gente vê a qualidade dele É um jogador que vai ser muito importante Na temporada Acertou um belo cruzamento E o Palmeiras fez 1x0 Beleza O Inter reclama de um pênalti Em cima do Nico Lopes Que pra mim sinceramente não foi Não aconteceu Mas tá no direito de reclamar Se fosse o contrário A gente ia estar reclamando Como qualquer outro time Ia estar reclamando Mas na minha opinião Não foi nada Então primeiro tempo Que foi Começou melhor pro Internacional E o Palmeiras Foi melhorando no jogo E fez 1x0 Acho que foi justo Esse placar de 1x0 Esse primeiro tempo vitorioso No segundo tempo O Palmeiras começou mal de novo O Inter veio pra cima Teve algumas chances Teve algumas boas jogadas E a gente começou Naquela lerdeza Poderia ter sofrido empate Enfim Depois foi começando A melhorar no jogo Até que o O Dair Hellman Trocou O É cacete O Nico Lopes Pelo Leandro Damião E aí o Inter veio Mais pra cima ainda Tomou mais A iniciativa do jogo Mas também abriu espaço Pro nosso contra-ataque E foi num desses contra-ataques Que o Borja dominou uma bola Rolou pra trás E o Lucas Lima acertou a trave A gente poderia ter feito O segundo gol Praticamente matado o jogo Foi uma boa jogada do Borja Foi uma boa finalização Do Lucas Lima Mas aí deu azar Que acabou batendo na trave São coisas que acontecem É Mas assim Uma coisa que Que Jogadores que eu vinha criticando Nos últimos vídeos Claro que ainda não estão Tá longe do ideal O Lucas Lima Pode render mais Do que ele rendeu E o Borja É Que cara o Borja Vamos lá Vamos falar do Borja O Borja é um atacante ruim É um jogador ruim Todo mundo sabe Falta fundamento É Ele não sabe dominar uma bola direito Ele é rapace Mas ele Pelo menos ele deu raça Ele lutou Ele compensa Quando ele tá acordado No jogo ele compensa A ruindeza dele com raça O que foi diferente No jogo contra o Boca E no jogo contra o Corinthians Que aí parece que ele entra Com o fone de ouvido dele Ouvindo Despacito E o jogo tá acontecendo ali E ele tá aqui ó Despacito Viajando Então assim São dois Borjas Quando ele entra Pelo menos com vontade De brigar pela bola De buscar jogada De lutar Pelo menos isso Eu acho que é aceitável Quando ele entra Displicente E ruim Do jeito que ele é É um cara que não merece Vestir a nossa camisa Então É complicado Falar do Borja Mas Voltando Eu acho que o Palmeiras Ele demonstrou Pelo menos Um pouco mais De vontade Um pouco mais Alguns jogadores Que estão sendo criticados Pelo menos Dão mostras De que querem Melhorar Mas isso vai depender Do time Isso vai depender Do momento De todos Do coletivo A melhora do Palmeiras Vai passar muito Pelo coletivo Apesar desses jogadores Precisarem render mais Individualmente também Enfim O Inter chegou ao seu gol O gol do Leandro e Damião Um gol que Não estava impedido Realmente O Bandeirinha errou Uma jogada difícil Mas o Bandeirinha errou Não estava impedido E Um lance até Bisonho do Jailson O jeito que ele Tentou defender a bola Foi uma bola Um pouco Um pouco Cruzada Mas que passou Praticamente no meio Do gol Ele tentou Abaixar os braços Para defender Foi meio bizarro Mas o Bandeirinha Anulou E aí O Inter Claro Foi para o abafo Ali no fim do jogo Mas O Palmeiras Saiu com a vitória Não é o jogo Que a gente espera Claro Não é o jogo Que o torcedor Do Palmeiras Quer ver O Palmeiras Ainda não fez Uma boa partida Nesse campeonato brasileiro Contra o Botafogo Também não foi um jogo legal Mas em matéria De resultado Foi bom Se tem um campeonato Que permite Que você jogue mal Vence E ainda fique feliz É o campeonato brasileiro Porque jogar bem Ou jogar mal São três pontos Do mesmo jeito Então Eu adoraria Que o Palmeiras Jogasse mal Todos os jogos E ganhasse Todos os jogos Daqui até o final Do campeonato De 1x0 Mas a gente sabe Que se o Palmeiras Continuar jogando mal Desse jeito A tendência É que não vai ganhar Muitos mais jogos Mas É claro que é importante Voltar a vencer E para o time Voltar a ter confiança E voltar a mostrar Um futebol Que já mostrou Essa temporada Que já mostrou Com o Roger Precisa voltar a vencer Então é uma vitória Importante O Inter é um time Que se não está No seu melhor momento Se não está A altura da sua história Tem um time Que é chato O William Potker É um bom jogador O Damiano É um bom jogador O Camilo É um bom jogador Esse Patrick Que veio do Goiás É um bom jogador O D'Alessandro É um bom jogador Então é um time Chato Que vai Com certeza Tirar ponto De muita gente Que é candidato ao título Então acho que a gente Tem que comemorar Sim a vitória Uma vitória bacana Uma vitória importante Mas também Tem que se alertar De que Palmeiras ainda Precisa evoluir O primeiro passo Para melhorar Para deixar Essa fase Conturbada Para trás É voltar a vencer Voltou a vencer Falando de Campeonato Brasileiro O próximo jogo É contra a Chapecoense Dentro de casa E é claro Que uma vitória É fundamental Aí você já marca Sete pontos No campeonato Lembrando que esse campeonato Tem a parada ali Para a Copa do Mundo Se eu não me engano São 11 ou 12 Jogar 11 ou 12 Rodadas Até a Copa E você Cara Se você der uma arrancada Bacana Até a Copa do Mundo Você faz aquela pausa Com a moral lá em cima Tem tempo Para treinar o time Tem tempo Para melhorar E fazer os ajustes Que precisam E a tendência É que Largando bem Você continue Mantendo A regularidade Ao longo do campeonato Então esses jogos São fundamentais Vencer a Chapecoense Agora vai ser fundamental Vai ser muito importante E assim A gente vai vendo As pretensões Do Palmeiras Eu acho Já falei aqui Em outros vídeos Que Para mim O Palmeiras Se tem um campeonato Que o Palmeiras Pode ganhar E tem mais chance De ganhar É o campeonato brasileiro Para ganhar a Libertadores A Copa do Brasil Eu acho que precisa Ainda Ajustar Principalmente O psicológico Porque Não sei Às vezes o Palmeiras Entra muito pilhado Nos jogos Não sei se é só Uma impressão minha Mas Também É o que eu falei Vai depender muito Do que vai acontecer Nos próximos jogos Se a gente voltar A vencer E engatar Duas ou três vitórias Tudo fica para trás E a coisa Tende a melhorar E falando Do próximo jogo O Palmeiras E Boca Lá em Na Bombonera Cara Jogo dificílimo O empate Já seria um bom resultado Até porque A gente está Tranquilo na liderança Cara Se ganhar Se ganhar É estar praticamente Classificado E E cara Vai ser uma vitória Do caralho Que vai dar uma moral Para a torcida Que vai dar uma moral Para esse elenco Cara Ia ser do caralho Ganhar lá Mas a gente sabe Mas a gente sabe Das dificuldades A gente sabe Que o Boca É um time Bem arrumado Que tem jogadores Perigosos Jogando no seu estádio É muito forte Mas a gente tem condições Se você for falar De elenco Se você for falar De time Para time Claro que a gente Tem condições De ir lá e ganhar Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que o Roger Trabalhando Como a gente Trabalhou o jogo Em Itaquera Na primeira final Do Paulista Fechadinho Brigando por toda a bola Sabendo jogar Com inteligência Eu acho que A gente tem chance De voltar ali Com um bom resultado Vamos ver o que vai acontecer E rapaziada Na moral Vai ter um vlog Lá de Buenos Aires O Batata Vai viajar Ele vai assistir o jogo Lá Conseguir o ingresso Então na boa Se você não é inscrito No canal Se inscreve Que vai ser do caralho Vai ter toda a cobertura Tanto da viagem Do rolê Para chegar até o estádio Da torcida do Palmeiras Ali no setor de visitante Cara Então assim Se você não é inscrito Se inscreve Se você é inscrito Fica ligado Que semana que vem O bicho vai pegar aqui Vai ser da hora Para caralho E Mano Vocês não podem perder Então Queria agradecer A todo mundo Que vem comentando O O Fala Palestra A galera Está dando like Está curtindo Isso é muito bacana Para a gente Vamos sempre tentar Continuar trocando Essa ideia As vezes não dá Para responder os comentários Mas Cara Estou sempre lendo Batata também Está sempre lendo E é isso aí Vamos Vamos que vamos Um abraço Para todo mundo Tamo junto E Falou Rapaziada Só para mandar Só para mandar um salve Para a galera Que deixou nos comentários Então Um abraço especial Para o Ulisses Crispim Para o Anderson E para o Matheus Que estão em Genebra Na Suíça Mas estão acompanhando Sempre o canal Valeu Tamo junto Um abraço Para o Vinícius Souza Também Que comentou Falando Que sente falta Do Mesa Ao Viverde Então A gente está querendo Voltar com o Mesa E voltar até De uma forma diferente Com a participação De outros palmeirenses É que É complicado A gente trabalha Tudo com um horário Diferente Batata sai mais tarde Ou sai em um horário Pepe sai em um outro horário Então Está complicado De juntar Ver um dia Que todo mundo pode Mas a gente está tentando Sim mano É uma ideia Da gente voltar Com o Mesa Também E um salve Para o perfil Palmeiras Palmeiras campeão Do mundo Que sempre comenta Sempre pede salve Então é isso aí Rapaziada Tamo junto Valeu Por sempre acompanhar Por estar curtindo E é isso aí E é isso aí